No segundo concurso de carnaval de bonecas, promovido por um grupo do bairro de Fonte Filipe, em Mindelo, participaram quatro concorrentes com miniaturas de andores, trajos de rei, rainha e damas, porta-bandeira e mestre-sala. Nós é um grupo onde gostamos de deixar tudo o movimento, onde gostamos de dizer coisas que as pessoas gostam também. Portanto, não tive a iniciativa de fazê-lo, porque a noite ele marcou para ano passado, mas como as epidemias de Covid, agora nós estamos, nessa época, ali sim, que a imagem de ouro no carnaval. Quando começou algum tempo é um trabalho de exerir, acho que ficar super contente de dizer não, coisa que te morrer mesmo, que mesmo que é uma brincadeira, ainda não estou a olhar o que é que eu creio de nossa sociedade, de nosso carnaval também. Para nós, a ausência de carnaval é um choque grande, porque é paixão. É paixão, é vida, é amor. Não é só um desfile que nós temos na rua de Lisboa, mas é tudo aquele mundo atrás de carnaval. E para nós, que temos carnaval, é um choque. Então, nós temos uma iniciativa boa para saborear um vizinho desse amor que nós temos. Não usar, praticamente, não usar só reciclagem, coisas de carnaval que eu não tinha anteriormente, que eu não tinha usado, que não reciclar, não resolver, verás tudo em miniaturas. Cada grupo desenvolveu o seu carnaval em miniatura em torno de um tema. No caso dos sonhadores, a África foi o enredo escolhido. Onde é que não abordar, lá é salvar a África, que não desenvolveu da porta-bandeira até o rei, que na porta-bandeira não tem que retratar aquela fauna e aquela flora africana e aquele rei, aquele deus, que protege toda aquela biodiversidade e aquela biota africana. Tanto tempo demora o episódio que o episódio termina tudo, esse trabalho ali sim. E porquê? O que traz o episódio a participar da exposição? Não resolver fazer a exposição porque nós não gostamos de carnaval. E, mais principalmente, como tinha dizido que tem carnaval oficial, como porque tinha que ficar em branco, então não resolver fazer esse carnaval para não divertir, para não mostrar que não tinha talento e para não continuar a tradição a morrer. A escolha do júri recaiu sobre o Grupo Gloriosos do Mindelo e a sua magia do balé russo, vencedor da segunda edição do Carnaval de Bonecas. Não queria trazer público um viagem rumo ao mundo de magia, luz, brilho, leveza, que é o mundo do balé russo. Os andores e reinados dos quatro grupos do Carnaval em miniatura estão expostos no Centro Cultural do Mindelo.